Segundo o príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o governo chinês, desde que Xi Jinping assumiu, adotou uma política de forte intervenção de Estado na economia, similar ao padrão da América Latina. Por isso, passará por estabilidades, crises de confiança e fortes emoções similares. Bem-vindo à novela XIM! O príncipe Luiz Felipe é cientista político e escreveu o livro Por que o Brasil é um país atrasado? Em que mostra a centralização do poder e o totalitarismo gerado pela Constituição de 1988 como o maior problema da nação para o desenvolvimento e a estabilidade política.